. 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 Estúdio Fugmix Meio com pressa Lavar o DJ lá Vamos mexer de compromisso Vocês tem que tirar a foto aqui Pega na placa aqui e tira a foto Essa placa é famosa Aí a placa KM 514 Conheci o grande amigo do J. Wagner Eu tenho um canal no Youtube Se vocês quiserem me ver lá também Digita Serra Branca no Youtube Aí a galera os fãs dele aí Beleza o pessoal tirando foto Nós estamos aqui no No Pugmix Aqui galera Aí a galera do trecho É Marco Virdes Galera passando aqui Hoje vindo lá da Altamira E nós não achamos Um jeito de bater um QSO Um papo mais chique E nós estamos aqui No KM 514 O estúdio J. Wagner Aqui está a placa mais antiguinha Restaurante Fazendim É bacana Pelo menos a gente Cumprimentou o companheiro aí E assim mesmo que acontece A campanada tem Muito conhecimento Muita fama E A gente tem um prazer Ele ter passado hoje aqui E por acaso Conversando com ele Beleza ou joia? Vamos filmar aqui Restaurante Fazendim Galera KM 514 Venham aí também conhecer aí Restaurante Fazendim Aqui no Né? Próximo ao paraíso Né? Aposto que você passar ali A entrada de De Palmas Você vem para cá Porto Nacional Aí você está aqui Está lá Caminhãozão está aí Vamos ver quanto que é A lavada aí Para dar um grau No cargueiro E ver como é que fica aí Beleza Beleza joia Restaurante Fazendim Almoço aí 13 E noventa e nove A janta Nove e noventa e nove Galera aí Amiga do DJ Wagner Hoje eu conheci ele aqui Mas foi meio rápido Ele já estava com compromisso E vamos ficando por aqui Um abraço a todos aí Os amigos aí do Face Os amigos do Youtube aí É Marco Pelas estradas da vida Do dia a dia E a vida de um caminhoneiro Vamos encerrar na placa aqui Né? Tudo em foguimix Por isso não deixa de acessar não Marca o vídeo Carreteiro E você vai ver a gente lá Falou galera Vamos encerrar aqui hoje Com a placa do 514 Aqui